Música Oi, vida Você acordou E aí, como você está? Você está bem? Você está com dor? Ah, eu... Eu vou tentar te explicar, mas Eu preciso saber Seja sincera comigo Como que você está? Você está sentindo alguma dor? Algum incômodo? Que bom A moleza deve ser Por conta dos antibióticos Que deram pra você E o soro Amor, por que você não me contou nada? Você sabia que isso poderia ter Acabado em um problema bem maior? Isso poderia resultar em uma cirurgia? Ou... Algo muito pior Que eu não gosto nem de falar Você ficou Dias Desidratada Dias sem comer direito Só tomando suco Bebendo de tudo Menos água Comendo comidas com muito sódio Muito sal Comendo muito doce E você simplesmente ignorou o fato Que você tem que beber água Que você tem que se alimentar direito De comida Arroz Feijão E não só de lanches Não só de fast food Ontem eu Cheguei do trabalho Você estava na cozinha Fazendo comida E... Eu cheguei Te chamei Quando eu olhei pra você Você estava com uma expressão Caída Eu não sei Aí você não falou nada Só caiu nos meus braços E desmaiou Amor Se eu não tivesse chegado a tempo Você teria desmaiado na cozinha Sozinha e em casa Sem ajuda de ninguém Batido a cabeça E poderia ter resultado Em algo bem pior Amor Isso é muito sério Eu não tô aqui pra te dar sermão Mas... Quando... Você desmaiou nos meus braços Eu fiquei Com muito medo De te perder Passou um filme Na minha cabeça De tudo que a gente viveu De tudo que a gente conquistou Junto De todos os nossos sonhos Que a gente ainda quer conquistar Dos lugares Dos países Que nós queremos visitar E aí Depois que eu tive a certeza Que você realmente tinha desmaiado Que eu tentei te chamar Gritei Fiz de tudo Fiz até cosquinha em você Pra ver se você acordava Mas você não acordou E aí eu não sabia O porquê você tinha desmaiado Aí eu te trouxe Pra seu hospital Te trouxe pra cá E assim que eu te trouxe Eu não pude mais te ver E aí o doutor Que cuidou de você Te trouxe pra essa sala E depois de uns 40 minutos Mais ou menos O doutor veio me avisar O que tinha acontecido E você ficou desacordada De ontem à noite Até agora de manhãzinha E quando eu soube O que O motivo de você ter desmaiado Daquele jeito Vida Amor, não faz mais isso Pros nossos órgãos funcionarem Nós precisamos nos hidratar Nós precisamos nos alimentar direito De proteína Não é só se hidratar com suco Nem com refrigerante É com água Eu sei Você costuma falar isso Pra mim na maioria das vezes Que eu Fico muito no seu pé Que você não gosta de água E tal Mas é necessário É necessário Pra gente sobreviver Não, você não me deve desculpas Você tem que pedir desculpas Pro seu corpo Que nesse exato momento Eu acho que ele deve Tá te odiando Eu Tava conversando com o doutor agora Eu acabei De chegar da recepção Que ele tava lá Conversando comigo E ele me disse que Foi por Muito Muito pouco Pra não Se envolver Pedras no seu rim E você passar Por uma das piores dores Que existem Bom Tudo aconteceu Eu acho que eram Mais 11 horas da noite Você teria que ficar Mais ou menos Em observação Por 24 horas Mas como não foi nada Muito grave Eu acredito que você Tenha alta Agora Pela manhã Para de ser dramática Vida Não tem nem 24 horas Que você tá aqui Tirando o fato Que você passou A maioria do tempo Dormindo, né Então Para de ser dramática Bonitinha Eu já ficava No seu pé Antes, né Agora você sabe Que eu vou ficar bem mais É, John Mas é pra ficar mesmo Doutor Oi Oi, Sian Eu sou o doutor Kim Eu que examinei você Eu que cuidei de você Nesse tempo todo Não só eu Mas como o seu namorado Também Ele foi um grande parceiro A gente pode conversar Rapidinho? É Talvez sim Mas eu acho que você Tá precisando Né, John? Ah, com certeza Bom Eu acredito que o seu namorado Tenha falado com você Mas eu vou reforçar O ser humano Ele pode ficar Semanas Sem alimento Mas ele não consegue Ficar 4 dias Uma semana no máximo Sem beber água Sem colocar um pingo De água na boca Pouca hidratação Pode dar sintomas Como fadiga Tontura Dor de cabeça E etc E se for muito prolongado Esses sintomas Pode levar a um quadro Bem pior Quando você desmaiou Provavelmente você Estava sentindo Um desses sintomas Ou se não Todos É Mas eu posso Se fazer uma pergunta É Seja 100% Sincera comigo, tá? Que tanto eu Quanto seu namorado Nós queremos o seu bem A sua saúde, tá? Você não estava Sentindo aqueles sintomas Como tontura Fadiga Dor de cabeça Somente naquele dia Naquela noite Onde tudo aconteceu Você já estava Sentindo isso Já tem algum tempo Não estava? Tá É Bom Pra você Pro seu perfil Eu acho que você Tem que beber Em média 3 a 4 litros De água Por dia E eu acho que você Não está bebendo Nenhum litro Direito Então Bom É Foi por muito pouco Muito, muito pouco Pra não desenvolver Pedras no seu rim, tá? E eu vou te confessar Que quando eu era jovem Eu não gostava Nada de beber água Só que eu tive Pedras no rins E É uma das piores dores Que as pessoas Podem sentir na vida Então Eu espero muito Não só como doutor Mas como um amigo Agora Que você se hidrate Que você se alimente Direito Que você cuide Da sua alimentação Que você cuide Da sua saúde A partir de agora Tá? Se você sentir Qualquer coisinha Qualquer incômodo Qualquer dor Fale com a pessoa Que tá Do seu lado 24 horas por dia E que se preocupa Com você Nada Agradeça Seu namorado Ele foi um anjo Naquela noite Se não fosse por ele Enfim E Quando que ela vai receber alta? Bom Eu acredito que hoje Pela tarde Você ainda precisa Ficar em observação Por algumas horas Você precisa ainda Também receber Mais soro Então Acredito que No final da tarde Você vai receber alta Você tá sentindo alguma dor? Algum incômodo? Uhum Exatamente Bom Eu tô lá na recepção Tá? Qualquer coisa É só me chamar Tá? Se cuida Licença Valeu Loutor Aprendeu agora Bonitinha Vida Aqui Eu preparei uma comida Eu preparei uma comida Pra você Doutor falou Pra você seguir uma dieta Durante uma semana E é claro Se hidratar bastante Pois é Pois é Meu amor Mas fica tranquilo Que não é nada Radical Ele só mandou Cortar algumas coisas Que tem muito sódio Cortar doce Também E eu trouxe uma garrafinha De água Pra você ficar tomando Pela madrugada Pela noite E é só comida Come tudo, tá? Eu vou tomar um banho rapidinho Qualquer coisa Você me chama Comeu tudo Deixa aí Que daqui a pouco Eu vou levar pra cozinha Vida Eu já falei Que isso não me deve desculpas Eu fiquei Com muito medo De te perder Muito Quando eu vi você Desacordada No meu braço Nos meus braços Veio um filme Na minha cabeça Sabe? Mas agora Tá tudo bem Não precisa se preocupar O pior já passou Fica tranquilo Já Eles quase viajaram De lá Pra cá Só pra Ver você Você não assustou Só a mim Mas como a sua família Toda também Todos ficaram Preocupados Contigo Sua mãe Sua mãe falou Quando você Tivesse alta Era pra fazer Uma chamada De vídeo Mas essa hora Eles devem estar dormindo Depois a gente faz Amor Não se preocupa Eu já resolvi tudo Tá? Você tá com um atestado E você vai ficar em casa Pra se recuperar Até ficar 100% Tá? Não se preocupa com isso Você Tá com sono? Tá cansada? Hum? É Deve ser por conta Dos antibióticos ainda Você tá falando Do maior grog Parece uma bíbeda Descansa então Tá? Eu não tô com muito sono ainda Vou ver alguma coisa Aqui na TV Enquanto eu faço carinho No seu cabelo Pra você dormir Tá? Hum? Te amo Tá? E não me assusta mais Hum? 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 Hum?